Espiritualidade com glamour não funciona, porque o glamour ele não tem a doação, aonde tem o glamour e a vaidade, você não vai se preocupar com aquele que está deitado no chão, ou aquele que está sem comida dentro de casa, ou aquele que precisa ser atendido espiritualmente mas não tem um centavo no bolso, esse sim vai precisar da sua ajuda, esse que vai precisar que você o auxilie, ou você vai atender ele só se ele tiver o dinheiro, aí que médio é teu? Que médio é você? Então a espiritualidade ela nos testa o tempo inteiro, lembra a historinha que eu te contei? Do pobre que não era pobre, era um milionário na minha vida? E se eu não atendesse ele? Como a minha secretária na época, sabe o que ela me disse? Vanda, não atende não, esse cara vem todo dia e não te paga, e olha o jeito que ele está, todo sujo, de chinelo, hoje ele vem com pé de um, pé de outro, ela falava isso, e você viu a mironga desse milionário? ele não era um mendigo, ele era um milionário, que me deu uma casa onde eu moro hoje, então, olha as mirongas, e se eu tivesse, eu sempre, graças a Deus, eu atendo pessoas de todas as classes, mas sempre atraiu pessoas bem sucedidas pra mim, nesse dia que esse rapaz veio, era o dia que houve gente conhecida, vão dizer, famosos, e famílias de famosos naquela recepção, e eu falei, vou passar ele na frente, porque ele vai de trem, mal sabia ele, que ele tinha um motorista esperando ele lá fora, então, a vida é feita de mirongas, e o médium, o verdadeiro médium, ele tem que saber disso, então, a pergunta que você me fez, tem um lado positivo, e o negativo, ele pode te levar pro umbral, perder evidência, perder audição, perder sensibilidade espiritual, e cair na sarjeta, e cair numa sarjeta, eu conheço muitos médiums, que hoje, Deus me livre e guarde, não tem o que comer dentro de casa, que meu pai Benedito fala, filha, se você vai buscar uma ajuda espiritual, vê o em volta, se tudo tá em ordem, você entra, caso contrário, você se levanta e sai, porque, veja bem, meu príncipe, não precisa ter riqueza, não precisa ter um castelo, um bom carro na garagem, uma casa, um palácio, mas o médium, ele tem que ter, pelo menos, uma casa organizada, alimentação, vestidos, roupas, né, roupas, alimentação e fartura dentro da tua casa, agora, se na tua casa, você é um médium, e na tua casa tem desorde, tem filho comendo mãe, filho xingando pai, filho brigando com mãe, desorde dentro de casa, mas você é médium, e na sua casa tá acontecendo tudo isso? Se a sua vaidade deixar, você vai entender que ela já tá engolindo a tua família, porque aí o que que começa? A vaidade, ela te engole, ela te engole primeiro dentro da sua casa, aonde começa pai e mãe brigando, guerra familiar, marido e mulher, filho brigando com mãe, mas peraí, você é um médium, tá toda essa guerra dentro da sua casa, tá tudo errado, já é uma alerta pra você acordar pra vida, aí continua, continua, você não tá aprendendo? Então peraí que agora eu vou tirar tudo, e esse tudo não é alimentação, é os dons mediúnicos, o médium, ele tem que entender que nós médium não somos nada, sem Deus, e sem as nossas entidades, tem médium que ele aflora tanto o ego e a arrogância, que ele esquece, ele pensa que ele é Deus, ele acha que ele pode transformar o mundo, que ele acha que ele pode fazer tudo, acima de tudo tá Deus, aí vem as entidades, e o médium, ele é um instrumento, escolhido pelo plano espiritual, pra trabalhar e servir, ajudar, então, é se não fizer, se o médium, se ele peneirar esses dois lados, ok, você pode fazer as previsões de famoso, entrar em casas de famosos, e sair pra dentro de casa, voltar pra tua tenda, linda e maravilhosa, e seguir a sua vida, caso contrário, esse médium, ele vai entrar em depressão, ele vai perder a fé pela religião, vai virar um salseiro na vida desse médium, então, o pró e os contras, na minha opinião, é isso. Muito legal, belíssima resposta, hein, foi uma aula aqui, foi uma aula de entendimento da própria espiritualidade, da mediunidade, foi muito legal, e isso acontece, né, porque é um fenômeno que tá crescendo muito, e realmente, atrai muitas pessoas, pra esse tema, não é? Mas o importante, o que que é? Que as pessoas não podem se esquecer que a espiritualidade é algo muito mais profundo, e que envolve transformação de vida, não é só ficar fofocando da vida de famoso. Então, e outro, não te cortando, o que que pode também ocorrer? Quem não conhece a religião? Quem não conhece a religião, vai entender que ser médium é aquilo, e não é só aquilo, né, foi até uma lição minha, teve um cara que ele postou, ele pensa que eu achei ruim, mas eu não achei não, eu pego isso como produto e colheita pra minha vida. Ele mostrou, ele pôs um vídeo na internet e disse, olha, Vandinha Lopes, isso, aquilo, ela não é médium, você vê que ela não posta fotos de centro, ela fala que é umbandista, mas ela não entende nada sobre a Umbanda, ela nem é umbandista, e eu sou umbandista, eu nasci na Umbanda, eu sou umbandista, e eu sou médium, eu sou dirigente espiritual, eu sou uma dirigente espiritual, eu tenho templo e tudo. Aí as pessoas me mostraram, olha que cara absurdo, falando mal de você, mamis, olha mamis, tem fulano falando mal de você? Eu olhei e falei assim, ele não tá falando mal de mim, ele é um ignorante. Ele tá falando mal de si mesmo, né? De si próprio, e ao mesmo tempo, o que que acontece? Me viu em um podcast da vida, me descreveu por aquilo ali que ele viu naquele momento, e desenhou quem é a Vandinha, só que nem ele não parou também pra pensar, quem sou eu? E assim, no meu lado produtivo, que eu não fiquei brava com ele, das ofensas que ele me fez, por quê? Olha só que interessante, assim como esse ignorante pensa dessa forma, quantos leigos não acham que a espiritualidade é só isso? Então foi onde eu falei, opa, peraí, deixa eu voltar pro meu ninho. Deixa eu voltar pro meu ninho, porque se, por palavras azedas, né, eu fiz um grande machimelo. Porque, por mais que ele tenha falado ali pra mim, é pra mim cutucar, eu peguei a qualidade. E realmente ele não tá errado. Aí é onde eu fui, eu falei, opa, peraí, deixa eu ir pro ninho que fala a minha língua, pras pessoas entenderem que eu sou médio, né? Eu tenho a mediunidade também. Não é só aquela coisa de momentos ali. Então é muito importante isso. Muito bom, belíssima explicação aqui, a Vandinha Lopes deu uma aula. Quando você tá, pela foto, eu vou propor até uma coisa meio louca aqui, tá, então. A foto de qualquer pessoa, ou melhor, a foto de qualquer ser vivo, ou de qualquer entidade biológica. Por que que eu tô falando isso? Se eu pegar a foto aqui de uma múmia, tá, eu tô indo no limite aqui. As características de quem era ela? É, você arranca isso? Eu quero... Arranca, não, desculpa o meu termo. É, seria eu arrancar mesmo a informação. Então o esqueleto, né, tá aqui o esqueleto. E você descrever o porquê, quem foi, dá pra saber. Então, olha só, se eu pegar então a foto do esqueleto do alienígena, que foi... Olha que loucura que eu estou propondo aqui. Hoje, o governo mexicano, lá os deputados do México, revelaram o esqueleto alienígena. Revelaram hoje. As nossas redes sociais estão explodindo por causa dessa revelação alienígena. Se eu te mostrar a foto... O pai Benedito sussurrou alguma coisa aí pra você que eu vi. Se eu te mostrar a foto do esqueleto mumificado do ET alienígena, você consegue abrir o campo dele? Posso te responder? Pode. Sem ver? Pode. O que ele está dizendo pra mim, que isso não é nem um terço do que está por vir nessa terra. É uma origem verdadeira, aonde, atrás e por trás de tudo isso, tem toda a verdade e uma grande sabedoria. O mundo que ficou escondido por muitos e muitos tempos. Agora é o momento da descoberta. É o momento em que a terra está preparada e totalmente alinhada pra saber as informações e saber dessa vez as verdadeiras verdades. Aí ele frisa que esses restantes, né, que esses restos de ossos digam ao filho que é mais do que verdadeiro e que não é nem um terço do que ainda vai ser descoberto. Olha o que ele traz aqui. Através dessa descoberta, eu não vi no assisto televisão, viu? Eu não vi. Você me deu a notícia aqui. Sim. O paizinho está dizendo que essa pequena descoberta, eles vão, através dessa pequena descoberta, que é super verdadeira, eles vão procurar outros meios e vão encontrar. Vão encontrar a fonte e a origem de muitos outros mais. Na evidência traz dois pesquisadores, crentes, sábios, que já estão nessa busca. Dois homens que daqui a três meses vai trazer pra terra uma informação mais concreta do que essa. Então quem está observando essa informação, daqui a três meses vai ser descoberto o respaldo de tudo isso. Algo mais significativo, robusto. Isso, mais robusto. Onde vocês vão entender o fio da meada. Aí ele está respondendo. É fim dos tempos num bom sentido. Os fins dos tempos não significam a destruição da terra, filha. E sim as descobertas dos desconhecidos e das crenças que ficaram totalmente estagnadas ou muitas vezes disfarçadas como não existente. Pai Benedito. Quer me mostrar? A foto? Quero, eu vou pegar a foto aqui. Faz grande aí pra mim. Calma que mandaram tanto aqui pra gente, eu vou pegar aqui. Calma aí, deixa eu... Tá explodindo tudo aqui. Tá uma loucura essa live de hoje. Tem dois cientistas em busca disso e aonde vai trazer notícias assim inéditas, bem fortes mesmo. Tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Já achei, já. Ossada alienígena no México. Só um minutinho, hein? Fiquem aí, fiquem aí, querida audiência. Fiquem aí. Achei. Olha, tá aqui, ó. Ó, deixa eu... Eu vou até ampliar aqui, ó. Tá aqui, ó, no meu celular, ó. O ET tá aqui, tá? O ET tá aqui. Tem radiografia, tem tudo saindo do ET, tá? Ele tá na caminha aqui, ó. Tá bem bonitinho. Falam que esse ET tem mil anos. Ele está petrificado já. Já tá petrificado. Deixa eu... Vou pegar a foto aqui pra você ver. É um pouquinho a mais. Tá aqui, ó. Tá aqui. O ET petrificado do México. A ossada que foi revelada hoje pelo governo mexicano, pelos deputados lá. E tinham cientistas forenses também que analisaram as ossadas. Tem radiografias. Um negócio bem interessante aí. Uma ossada... Tem 60 centímetros o... E é uma ossada original, meu príncipe. É super original. Literalmente original. Do começo, meio e fim. Original. Porém, aí mostra... Dois homens, dois pesquisadores, que vai mais a fundo. E aonde eles vão trazer mais informação. Daqui uns 90 dias, daqui uns 3 meses, essa história vai dar uma continuação. Mas que nem você afrisou na Terra. Robusta, né? Mas com mais conteúdo. Porque aqui traz realidade. É isso que veio no campo. Muito interessante. Agora o chat tá pedindo aqui uma previsão para o Brasil. É possível? É, a previsão para o Brasil. Ampla. Para a nossa nação. É. Eu amo o Brasil, né? Eu sou apaixonada por essa terra. E eu fico, assim, muito triste. Em termos políticos, eu vejo muitas mudanças e melhorias. Em termos políticos, termos terras. Por mais que o histórico venha todo, assim, né? De uma vazão, de uma confusão muito grande. Mas o presente em si, o conteúdo do Brasil em relação à política de agora pra frente. A prioridade, graças a Deus, é dos caminhos se alinharem. É dos caminhos melhorar. E muito, muito mesmo. Porque não só o que direciona o Brasil, mas o que agrega esse direcionamento. São pessoas, pela primeira vez, falando a mesma língua. Pessoas, pela primeira vez, fazendo dos erros os grandes acertos. Então, isso eu vejo muito aprendizado. Eu não vejo mais, espiritualmente, falando aquela ignorância. Ah, que eu sei, eu faço. Não. Hoje, o reinado que tá, ele tá muito sábio. Porque tá aprendendo com os erros. E esses erros se transformando em acerto. Porque, na verdade, a Terra e o Brasil, né? A Terra em si, a Terra brasileira, ela tá passando por uma transmutação muito grande. Mas muito grande. Aonde ela se torna e acaba se tornando sempre o foco melhor de todos os países. Em termos espiritualmente falando. Então, em termos espiritualmente, eu vejo o Brasil numa cobertura espiritual muito grande. Aonde o Brasil, ele já era o coração do mundo. E ele se torna o coração do mundo a cada dia que passa. Traz o acolhimento, traz o aumento da fé. Então, o Brasil, em termos de energia, fé, a fé, a religião, aumentando. Eu vejo nesses próximos anos, a fé aumentando muito. O lado da política, eu repito, os erros se transformando em acertos. E procurando, assim, o máximo, fazer as coisas, desta vez, corretas. E trazendo um resultado político muito favorável. Isso é muito bom. E em termos de oxigênio, enfim, espiritual, falando oxigênio espiritualmente falando. Recebe muitas energias espirituais agora nesse mês de novembro. O Brasil agora, nesse mês de novembro, ele começa, graças a Deus, a receber mais energia, mais convívio espiritual. E ter perante tudo isso, o foco de uma religião. Então, o resumo do Brasil é, espiritualmente. A energia espiritual, ela tem muito a aumentar. E isso vai fortalecer muito o desempenho do Brasil. A crença, a melhoria das raízes. Eu vejo também, espiritualmente, os seres humanos, né? A humanidade brasileira tendo mais foco no amanhã, se preocupando mais com o outro. Isso tudo faz parte de uma genética também espiritual. Então, no resumo, tudo traz, tanto no lado financeiro, né? No lado financeiro do Brasil, como no lado sociável, que é o auxílio, o lado sociável do Brasil, aumentando muito. E o Brasil ganhando novamente esse equilíbrio, essa paz. Mas é uma paz e uma prosperidade em geral. Quando eu falo de prosperidade, não é só a finança. Ah, o Brasil começa a se recuperar financeiramente? Financeiramente, não. É uma prosperidade numa junção. A primeira escala, o aumento da fé dos brasileiros. Eu vejo os brasileiros tendo muita fé, crença em Deus. Isso automaticamente começa o quê? A melhorar o teu padrão de vida. E a atrair pontos positivos. Isso vai se tornar algo bem mais fácil do que lá atrás foi? Porque no dia de hoje, a terra brasileira, ela ganha essa estrutura espiritual. A chegada desse amiguinho já é um fortalecimento espiritual muito grande pra terra. É a partir do momento que eles começam a ser reconhecidos, que é o que vai acontecer justamente esse ano também. É onde aumenta também a vibração positiva pra terra. Então começa a Mãe Terra a distribuir as energias às suas crias, que são seus países. E o Brasil é um dos que simboliza espiritualmente o coração e a gratidão do mundo. Muito legal, hein? Ficamos muito felizes.